Fala pessoal, tudo bem? Ao longo desse ano de 2022, a gente se propôs a fazer uma série de vídeos pensando no bicentenário da independência do Brasil, que acontece agora oficialmente em setembro. A ideia era fazer um vídeo discutindo alguma questão da independência do Brasil em cada mês do ano e nós conseguimos quase completamente, porque teve um mês que não teve vídeo. Você pode acessar a playlist inteira aqui embaixo ou nos cards, está bem legal. E hoje nós vamos concluir a playlist com um grande estilo, porque nós vamos entrevistar o professor João Paulo Pimenta, que foi o professor que escreveu o livro Independência do Brasil, que foi publicado esse ano pela editora Contexto e que apareceu em basicamente todos os nossos vídeos esse ano sobre esse assunto. Foi uma conversa super proveitosa, a gente espera que vocês gostem e a gente espera que vocês tenham gostado dessa nossa playlist sobre o bicentenário da independência. Vejo vocês no próximo vídeo, por enquanto fiquem com a entrevista maravilhosa do professor João Paulo Pimenta. Tchau, tchau! Qual é a importância que o senhor avalia do debate sobre a independência do Brasil nesse ano em que ela está completando 200 anos? A independência do Brasil é um tema histórico que se presta de maneira muito especial a conexões entre o passado e o presente. Eu não digo isso por ser um estudioso da independência, existem muitos outros temas importantíssimos da história da humanidade que se prestam menos a essa conexão, mas não há nenhuma dúvida que falar de independência pode ser, a depender do modo com que ela seja tratada, pode ser falar do que aconteceu há 200, 200 e poucos anos atrás, do que continuou a acontecer depois e de algumas coisas que continuam a acontecer. Basta, então, repito, que nós saibamos abordar a independência e olhar para a independência nos dias de hoje. Os sinais dela, os legados dela, os resultados dela, as obras concluídas e não concluídas dela estão por toda parte, estão nas nossas relações, nossas dos brasileiros com o nosso Estado Nacional, que a independência começou a criar, na nossa condição de brasileiros, na nossa condição, então, de uma nacionalidade, que a independência começou a criar, na identidade nacional, que continua a ser disputada, que possui muitas versões ao longo desses 200 anos, em questões que a independência começou a tocar, abriu em perspectiva histórica, e nem todos esses temas ela resolveu. Então, é muito interessante a gente perceber, Cadu, como que nesses 200 anos da independência, esse tema está sendo tratado com muita pujança na opinião pública brasileira. As pessoas querem falar de independência, elas estão interessadas nesse tema. Essa é uma comemoração, quando a gente fala de comemoração, é sempre uma perspectiva crítica, claro, que vale a pena. Isto é, vale a pena utilizarmos, então, esse número redondo dos 200 anos, essa efeméride, para nós falarmos de 200 anos de um Brasil em formação. Repito, a história da independência é a história da formação de um país ao longo de 200 anos, de algumas coisas que foram já muito bem formadas, e outras coisas que ainda estão se formando. Por isso, ela é um tema extremamente atual, e os debates atuais são muito relevantes desse ponto de vista. Quais que tu percebe que seriam as principais disputas em relação aos significados da independência do Brasil no momento em que a gente está vivendo? Ao longo de 200 anos, a história da independência, ela sempre foi disputada por diferentes versões, por diferentes agentes sociais e políticos, por diferentes interesses de cada presente do Brasil ao longo desses 200 anos, que quis fazer alguma coisa com o passado, isto é, com a independência. A independência, então, ela tem uma larga memória nacional brasileira, ela tem sempre muitas visões conflitivas, sobretudo quando nós nos afastamos do plano dos especialistas, do plano da academia, dos historiadores profissionais, porque aí, embora as disputas existam, elas são menores. Dentro da ciência histórica, do nosso conhecimento profissional, do passado metódico, teórico, cheio de procedimentos, as desavenças, elas tendem a ser menores, porque nós precisamos estabelecer certos consensos para que esse conhecimento avance. Nesse sentido, a história se aproxima de uma ciência, embora ela não seja ciência em todos os seus quesitos, em todas as suas feições, mas em algumas, ela é efetivamente uma ciência. Então, nós precisamos de um certo acúmulo de conhecimento, nós precisamos de certos consensos. Então, as disputas entre os historiadores profissionais tendem a ser menos radicais, tendem a ser menos assintosas, menos violentas, do que quando nós observamos o que os brasileiros, em geral, fazem com a independência. No nosso presente, então, nesse bicentenário, nesse ano de 2022, nós temos mais usos dessa independência, que são típicos do nosso tempo presente, da época que nós estamos vivendo, e esses usos são muito interessantes. Por um lado, nós temos um reforço de uma atitude muito tradicional, uma atitude que já tem seus 200 anos de vida, de heroicização, dos personagens da independência, de uma história política militar, de grandes reitos, uma história de realizações heroicas, que seria uma história de libertação de uma nação que já existiria antes, ou então de uma nação que queria se libertar da dominação portuguesa. Então, esse tipo de história da independência sempre existiu nos últimos 200 anos, faz muito tempo que ela não é mais, evidentemente, praticada por historiadores sérios, já abandonaram essa perspectiva, já renovaram a perspectiva, trocando-a por outras muito melhores, mas ela continuou sempre existindo na nossa sociedade. E no nosso país, as tendências de extrema-direita, neofascistas, monarquistas, de valorização tradicionalista, da família, dos costumes, viu nessa versão muito convencional da independência, muito equivocada, um bom motivo para valorizar outras coisas no presente do nosso Brasil. Mas agora, essa visão da independência, ela vem sendo frontalmente confrontada por uma visão, são múltiplas visões, mas elas têm aí um ponto de convergência, que eu chamaria de uma visão político-identitária da independência, que está muito em sintonia, então, com algumas das lutas políticas, que são também ação e reação em relação a essa tendência que eu acabei de apresentar. Então, quanto mais nós vemos o crescimento de movimentos antirracistas, feministas, a favor dos direitos, da diversidade cultural, sexual, então, todas essas pujanças progressistas que existem no nosso país, elas também buscam, no passado, seus pontos de apoio, e têm buscado nesse bicicleta, na independência, seus pontos de apoio, com a valorização, então, de uma diversidade social, de uma diversidade étnica, cultural. Então, essa é a grande disputa entre as visões da independência, principalmente fora da academia. Mas a academia é sempre sensível, né? Às pressões da sociedade. Então, ela também responde à sua maneira, algumas maneiras boas, outras maneiras não tão boas, mas respondem também às pressões do tempo em que ela vive, em que os seus profissionais, os profissionais da história, vivem, que somos nós. Falando nessa diversidade que o senhor trouxe agora, no seu livro, há bastante referência aos diversos locais do país em que aconteceu a independência, né? Não apenas no eixo Rio-São Paulo, a citação, por exemplo, a Pernambuco, ao antigo Grão-Pará. Então, a gente queria te perguntar qual que o senhor acha que são as contribuições históricas da gente pensar a independência como uma série de eventos que não aconteceu apenas no eixo Rio-São Paulo? A visão da pluralidade espacial do processo de independência, ela é um consenso entre os historiadores há, no mínimo, quatro décadas, há, no mínimo, 40 anos, que os historiadores da independência sabem perfeitamente que ela não se limitou a acontecimentos do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, daquilo que à época se chamava centro-sul do Brasil e que hoje nós chamaremos de sudeste com alguma contribuição do Rio Grande do Sul, que hoje em dia é sul. Então, por causa de pelo menos 40 anos, isso já é um consenso. Não se pode explicar a independência por um, dois ou três espaços apenas. No entanto, hoje em dia, continua muito de pé essa reivindicação, que é uma reivindicação meio ingênua, meio ilusória, de que é necessário se diversificar a espacialidade da independência como se ela fosse concentrada atualmente no eixo Rio-São Paulo. Então, ora, todos nós sabemos que quando um historiador faz um estudo sobre um determinado tema, ele privilegia alguns cortes, certos lugares, certas dimensões da realidade, certas cronologias, mas isso não quer dizer que ele esteja afirmando que só aconteceram coisas naqueles lugares, naquelas dimensões da realidade, ou naqueles tempos, naquelas cronologias. Então, há que se respeitar os limites que são impostos a uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa de profundidade, e que são limitados. Mas, repito, há mais de 40 anos não é novidade nenhuma afirmar essa pluralidade espacial da independência. Então, quando alguém se lança a fazer uma síntese do processo, como foi o meu caso nesse livro, Independência do Brasil, editado agora em 2022 pela editora Contexto, é absolutamente natural que essa diversidade espacial ela surja. Não tem nenhuma inovação aí. Agora, essa diversidade não é apenas dentro do Brasil, não é apenas em termos das antigas capitanias que foram se tornando províncias e que lá por 1823, 1824, com o fim das guerras de independência, ficaram muito bem definidas quais seriam parte do Brasil, com uma exceção, uma província cisplatina, que hoje é o Uruguai, só se separou definitivamente do Brasil em 1828. Não é só dentro do Brasil que essa pluralidade deve ser observada, é também fora do Brasil. Então, eu venho estudando também nas últimas décadas as relações do Brasil com a América Espanhola, algumas relações que são muito importantes, as relações com a África também vêm sendo estudadas cada vez mais, mas sempre foram reconhecidas, todo mundo sabia que existia um tráfico negreiro, que isso é muito importante, inclusive para a solução política na independência. As relações com a Europa, com alguns espaços menos conhecidos da Europa, eventualmente também com alguns espaços asiáticos. Então, a independência tem sim muitos espaços. Hoje em dia, eu diria que é muito menos importante afirmar isso e é muito mais importante acrescentar algo em termos de uma compreensão, de uma pluralidade espacial que, repito, já é consenso entre os historiadores há muito tempo, embora esse consenso não tenha resultado sempre num conhecimento concreto da realidade. Uma coisa é dizer, sim, o Brasil se relaciona com a América Espanhola, com a África, mas vamos ver exatamente como, que regiões da América Espanhola, que regiões da África, que regiões da Europa e ainda há muita investigação a ser feita por aí. Se nós pensarmos a produção dos historiadores nas últimas duas décadas, talvez uma década, o que o senhor avalia que tem de diferente, o que está sendo levantado aí, uma vez que debates como esse que a gente acabou de falar já são consenso há 40 anos? Eu acho que tem dois fenômenos muito interessantes aí que correspondem mais ou menos a esses 20 anos aos quais você se referiu, Cadu. O primeiro deles é que desde que esse tema foi parcialmente reabilitado a historiografia, ele não parou de crescer em termos de número de investigadores a ele dedicados. O que é essa parcial reabilitação? Até os começos dos anos 80, a independência do Brasil era um tema muito mal visto na historiografia, porque carregava um ranço das comemorações do regime militar, principalmente do SESC centenário de 1972, no auge da ditadura militar, mas também dos muitos e muitos momentos em que foram reforçadas essas formas obsoletas, anacrônicas, distorcidas de se pensar em independência, por meio de heróis, por meio de alguns acontecimentos, por meio de um acontecimento que nem foi tão importante para a independência, como o Grito de Piranga no 7 de setembro. A gente sabe que foi um acontecimento absolutamente secundário. Então, até os anos 80, a independência não era um tema muito sedutor aos pesquisadores, sobretudo aos jovens. Houve uma reabilitação, esse tema foi renovado, com novas perspectivas, e desde então ele continua a crescer em termos de investigadores a ele dedicados. Isso é muito bom. Então, nós estamos, digamos, num pico quantitativo de estudos relativos à independência. Essa é a primeira observação. Mas a segunda observação tem a ver diretamente com essa daí também, é o fato de que, hoje em dia, nós podemos entender a independência de uma maneira profunda, em grande conexão com outros temas. Então, quando nós falamos dos historiadores dedicados à independência, às vezes esses historiadores estão dedicados às instituições jurídicas, por exemplo, ou às formas jurídicas de se lidar com a realidade social. Pode ser que as contribuições venham de historiadores da chamada história indígena, que é um campo em crescimento no Brasil. Pode ser que sejam dos historiadores dedicados à escravidão, ao tráfico negrinho. Tem sempre uma contribuição crescente de historiadores ligados a relações internacionais. Então, não é necessário estudar diretamente a independência para contribuir para a historiografia da independência. O que nós observamos hoje em dia é um grande crescimento quantitativo da historiografia brasileira. talvez tenha havido uma retração nos últimos poucos anos por questões ligadas às nossas conjunturas políticas e econômicas, desde 2016, 2015, 2014. Diminuição de financiamento, dificuldade de acesso a bolsas, diminuição do campo de trabalho do historiador, mas eu acho que isso é conjuntural, eu acho que isso vai mudar em poucos anos. Mas, no geral, há um crescimento quantitativo de muitas áreas historiográficas que acabam por tocar na independência, no processo de independência. Então, essa é uma característica muito interessante do atual momento historiográfico desse tema. É o fato de a ele se dedicarem ou para ele contribuírem não apenas historiadores diretamente vinculados ou tradicionalmente vinculados ao processo de separação política entre Portugal e Brasil, mas também a outros temas que são muito importantes nesse mesmo processo. A gente agradece imensamente pela participação e por uma participação concisa, mas também bastante potente para pensar em várias questões. E deixamos o espaço aberto caso tu queira comentar alguma última coisa importante sobre a independência, sobre o teu livro, projetos futuros. Tá, eu deixo aqui então registrado mais uma vez a publicação relativamente recente, ainda nesse ano de 2022, meu livro Independência do Brasil, que foi uma demanda do Jaime Pinsky, da editora Contexto. Ele me pediu um livro então que atendesse a educação básica, isto é, aos ensinos fundamentais, dois principalmente ensino médio, professores e alunos e também a estudantes de história, e que portanto atendendo a esse público atendesse também a um público em geral não especialista em história, mas que se interessa por história. Com uma linguagem simples, mas sem abrir mão do rigor das informações, com análises aprofundadas, mas com um jeitão de síntese, um livro então atrativo para o público em geral. E foi isso que eu fiz. Então eu desenvolvi alguns dos temas que eu mencionei aqui, outros eu desenvolvi na hora, você que me propiciou isso, com as suas relevantes e interessantes perguntas, e quem quiser então pode se aprofundar no estudo da independência com esse meu livro, Independência do Brasil, e também com outros materiais interessantes que estão surgindo por aí. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.